Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Farmácias de seis bairros de Belém distribuem medicamentos gratuitos do programa Farmácia Popular. Emprego na construção civil teve queda de mais de 20%. 100 famílias de Belém receberam o título de seus imóveis. O Epa divulga listão com o nome dos aprovados. Biblioteca Arthur Viana reabre as portas com novidades. E na entrevista de hoje vamos falar sobre ranciníase. Hoje é terça-feira, 31 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Quem precisa de remédios para hipertensão, diabetes e asma encontra os medicamentos de forma gratuita no programa Farmácia Popular. Porém, é preciso ficar atento às novas regras estipuladas pelo Ministério da Saúde para retirar esses medicamentos. Guamá, Terra Firme, Cabanagem, Bengui e Cuaraci e Mosqueiro possuem unidades como essa de Farmácia Popular, onde é possível conseguir de forma gratuita medicamentos para três doenças diferentes. Hipertensão, diabetes e asma gratuitamente, além de outros medicamentos para as demais doenças. Ao todo, são 12 medicamentos para hipertensão, três para diabetes e dois para asma. É importante que o usuário traga documentos necessários. Precisa do receituário médico carimbado e assinado pelo médico, RG e CPF. Caso o paciente não venha buscar o medicamento, precisa de uma procuração. E essa procuração tem validade de um ano para o programa Farmácia Popular. Além do receituário ter a validade de 180 dias para o programa Farmácia Popular. Atualmente, a Farmácia Popular disponibiliza os medicamentos para um mês de uso. Momentaneamente, devido a alguns problemas que a gente está tendo em relação às licitações do Ministério da Saúde, nós estamos dispensando as medicações com prazo para um mês de tratamento. E ainda sobre saúde, 38 municípios do Pará e 4 distritos sanitários especiais indígenas receberam reforço com a presença de 68 médicos cubanos que já estão no estado pelo programa Mais Médicos. Com a chegada desse grupo de reposição, o Pará conta com 789 médicos credenciados pelo programa, incluindo os profissionais intercambistas e cubanos. E na nossa entrevista de hoje, também vamos falar de saúde. Essa semana, o Pará recebe uma ação especial contra a ranceníase. O objetivo é alertar a população para o diagnóstico e tratamento da doença. Para conhecermos melhor os sintomas, o tratamento e a cura da ranceníase, Mayra Leal conversa com o dermatologista Carlos Cruz. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Larissa. Hoje a gente fala sobre uma doença que ainda é presente no Pará, mas que tem muitos estigmas, que é a ranceníase. E eu estou aqui com o doutor Carlos Cruz, que é dermatologista e rancenologista, que vai nos explicar um pouco mais sobre essa doença. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias através do nosso WhatsApp, sugerindo temas ou mandando dúvidas e questões. Doutor, obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Então, uma ranceníase, ela não está eliminada de vez na nossa sociedade? A ranceníase, ela é uma doença em eliminação. Nós temos uma meta de eliminação da ranceníase, que é uma meta proposta pela Organização Mundial de Saúde, que preconiza a eliminação, a redução do número de casos a menos de um caso para cada 10 mil habitantes. O Brasil, em 2015, tinha 1.0 qualquer coisa. E acreditamos que este ano, 2016, que ainda deve fechar o ano estatístico só em março, o Brasil poderá divulgar, já que eliminou o ranceníase como problema de saúde pública. É bom entender que eliminação não é erradicação. Erradicação é zerar. Porém, mesmo o Brasil tendo eliminado a ranceníase, ainda teremos uma incidência elevada em algumas regiões do Brasil, como é o caso da região norte, é o caso do centro-oeste, que são as regiões mais endêmicas para a doença. E, portanto, no Pará, esta eliminação ainda deverá se prolongar até o ano de 2022 a 2026, que é o que se estima quando o Pará deverá atingir essa meta. Mas o Pará hoje, como ele está em relação aos outros estados? Hoje, o Pará está em quarto lugar na incidência. Ele perde para Mato Grosso, que é o primeiro, depois de Tocantins, Maranhão, e em quarto lugar é o Pará. Porém, deve-se esclarecer que, mesmo com números elevados, o Pará está em um declínio gradual. Nós temos um declínio ao longo desses últimos 10 anos. Todos os anos nós temos tido um número inferior ao ano anterior. Então, isso nos mostra que a doença está controlada e está caminhando para a eliminação no estado do Pará também. Doutor, e sobre essa doença? A gente sabe que existem muitos mitos e estigmas em relação à ranceníase. E algumas pessoas não sabem como é que ela surge. Ela está ligada ao quê? Bom, a ranceníase é uma doença transmissível, infecto-contagiosa. Ela se transmite por vias aéreas superiores, no ato de espirrar, tossir, falar. O paciente que tem uma forma contagiante da doença, ele elimina bacilos. E quem está próximo adquire esses bacilos também através das vias aéreas superiores, que é a respiração. No entanto, nem todas as pessoas estão sujeitas a contrair a doença. 90% da população apresenta uma resistência natural. Apenas 10% apresentam este risco de contrair a doença. E não há dúvida de que este maior risco está na população de baixa renda. As condições socioeconômicas, de habitação, saneamento básico, nutricionais também, são condições que predispõem as pessoas a qualquer doença. E a ranceníase, então, é uma dessas doenças que está relacionada a estas baixas condições socioeconômicas. E dentro dessa realidade, existe alguma forma de prevenir ou é inevitável, se você tiver predisposição e tiver um contato com alguém que está com a doença? Na verdade, muito pouco se tem em termos de prevenção. A melhor prevenção seria a resolução dessas condições que dependem de decisões políticas e não dependem dos órgãos de saúde. Mas há uma outra condição que é a aplicação do BCG. O BCG é uma vacina que é usada para prevenir a tuberculose e que também tem alguma eficácia para prevenir as formas graves da ranceníase. Então, esta estratégia é muito importante no controle da doença. Todas as vezes que um caso novo é diagnosticado, os familiares deste paciente são chamados à unidade de saúde, são submetidos a um exame em busca de novos casos da doença naquela família e aqueles que estão em dênis, que não têm nenhuma manifestação da doença, são submetidos ao BCG. E esta vacina vai propiciar uma melhora da imunidade dessas pessoas e evitar que essa pessoa desenvolva as formas graves da doença, mais avançadas. E como é que essa doença se manifesta? Quais são os sintomas? Como as pessoas podem saber que aquilo ali pode ser ranceníase ou outra doença ou outro problema? Em 90% dos casos de ranceníase, o diagnóstico é muito fácil. E até a própria população pode fazer o seu autoexame e chegar a um diagnóstico facilmente. Começa com mancha. Qualquer mancha na pele com dormência, alteração de sensibilidade, ela é um caso de ranceníase, porque não há outra doença que cause este tipo de alteração. Então basta que a pessoa pegue um alfinete, se espete com o alfinete no local da mancha, se não sentir a espetada do alfinete, está com ranceníase. E aí tem que procurar uma unidade de saúde para que o diagnóstico seja feito o mais precocemente possível. O diagnóstico precoce, inclusive, é uma forma de prevenção, porque todas as pessoas que estão apresentando manifestações iniciais da doença, elas não transmitem a doença e podem se curar em um prazo mais curto. Então quem já tem a doença avançada tem que tratar durante um ano, às vezes até dois anos, mas quem tem formas iniciais, que são essas manchas dormentes, elas podem curar em um prazo de seis meses sem ter o risco de transmitir a doença. E se essa mancha, esses primeiros sintomas forem negligenciados, a doença pode evoluir a que ponto? O que pode acontecer com os pacientes? Ranceníase é uma doença dermatoneurológica, ou seja, ela acomete a pele e os nervos. E com a evolução da doença, inicialmente o comprometimento é na pele, sob forma de manchas. E às vezes até com aspecto de tínia, que é vulgar, impinge, né? E essas lesões, se não diagnosticadas nessa fase, elas poderão avançar e acometer os troncos nervosos dos braços, dos olhos, das pernas, causando incapacidades. São aquelas incapacidades como garras, as mãos entram em garra, os pés podem apresentar diminuição de força, e a pessoa vai e joga o pé, o pé vai perdendo a força, e aí vem as consequências de dormências em mãos e pés, que podem ser feridas, feridas que podem, inclusive, se aprofundar na pele do paciente até atingir o osso. E aí, muitas vezes, o paciente é submetido a procedimento de amputação por conta dessas feridas que vão atingir o osso, causando o que nós chamamos de osteomielite, que é a infecção do osso. Então, é preciso que as pessoas tenham essa consciência e que busquem o atendimento nas fases iniciais da doença para que não haja essas consequências maiores, que são, em parte, preveníveis, mas muitas vezes não tem muito o que se fazer quando ela avança muito sem que a pessoa tenha o cuidado de procurar unidade nesta fase inicial. E a partir do momento que esse paciente é diagnosticado com a ranciníase, o que ele deve fazer? O Sistema Único de Saúde dispõe desse tratamento gratuito, não é? Sim. Hoje, nós temos o programa de controle da ranciníase implantado em todos os municípios. Não há um único município que não tenha as ações de controle, diagnóstico, tratamento, a prevenção de incapacidade. Então, basta que o paciente procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência, onde ele será diagnosticado. Se houver dificuldade de diagnóstico, esses casos mais difíceis são encaminhados à referência, onde nós atuamos, nessa unidade de referência. E lá, então, o caso é confirmado. Uma vez confirmado, ele é contra-referenciado para dar continuidade ao tratamento na unidade de origem dele. Doutor, e como é esse tratamento? O tratamento, ele é baseado em uma associação de antibióticos e quimioterápicos. E ele pode demorar de seis meses a um ano. E, excepcionalmente, isso pode até ocorrer, esse tratamento pode requerer uma prorrogação por dois anos. Mas, de um modo geral, é de seis meses a um ano. O esquema de seis meses é um esquema que só tem duas drogas. Que é um antibiótico chamado rifampicina e um quimioterápico, que é uma sulfa, chamado dapsona. Esses pacientes tomam esse medicamento durante seis meses e recebem alta curados. Aqueles que já têm as formas mais avançadas, que são chamados multibacilares, que têm muitos bacilos, esses pacientes requerem um tratamento mais longo, de um ano, e vão tomar três medicamentos. Além desses dois já citados, vão tomar um outro medicamento, que, na verdade, é um pigmento, chama-se clofazimina. E este pigmento se deposita na pele, deixando a pele mais escura. Que é, aliás, uma preocupação de muitos pacientes. Quando vão iniciar o tratamento, eles perguntam se vão ficar com a pele escura. Sim, como pigmento, ele se deposita na pele. Ele funciona assim como um bronzeador. E a pessoa realmente muda um pouco a coloração da pele, mas o tratamento é muito eficaz. E vale ressaltar que a cura da ranceníase ocorre em 100% dos casos. Não importa em que fase ele for diagnosticado. Qualquer caso diagnosticado, ele é submetido ao tratamento. E esse tratamento é muito eficaz e cura 100% dos casos. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Obrigada mesmo. Nós aqui agradecemos a oportunidade. Obrigada. Então, fica aí a dica, a recomendação para que as pessoas fiquem atentas a alguma mancha na pele. Faça esse diagnóstico em casa mesmo. O autoexame. O autoexame. E caso perceba que não há essa sensibilidade, procure logo o atendimento público. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias, mandando sugestões de temas, dúvidas e questões para o nosso WhatsApp. Larissa, eu volto com você. Obrigada, Mayra. Obrigada, doutor Carlos. E ainda sobre ranceníase, em Santarém, no oeste do Pará, a campanha de prevenção e combate à ranceníase segue até o dia 10 de fevereiro. Durante o período da campanha, a busca ativa de casos suspeitos será intensificada. Médicos e enfermeiros da Atenção Básica de Saúde receberão treinamento em avaliação da incapacidade física na ranceníase. O dia D da campanha acontece nesta sexta-feira, dia 3, no Mercadão 2000, a partir de 8 da manhã. O programa Consultório na Rua também fará a campanha com os moradores de rua, que são o público-alvo. Nós vamos falar hoje sobre bronzeamento artificial. Na realidade, é um tema que isso já nem deveria existir, pelo menos da forma como muitas pessoas ainda procuram se bronzear, que é através das câmaras de UVA, UVB e essas câmaras que apesar de já estarem proibidas pela Anvisa desde 2009, infelizmente ainda é uma prática, ainda tem pessoas utilizando esse mecanismo artificial do bronzeamento. É muito perigoso. Você não só pode ter um envelhecimento precoce da pele, como você pode ter câncer de pele, com o uso, principalmente se for frequente, dessas câmaras. Nós temos também outras maneiras artificiais. Nós temos agora cápsulas, onde tem componentes como olicopenos, vitamina E e outros elementos, em que estimulam a formação da melanina, mas sempre com a exposição à luz solar. Não é só tomar e ficar bronzeado. Toma-se e também tem exposição ao sol. E você tem também, de uma maneira menos agressiva, mas também podendo ter alguns efeitos colaterais, que são alguns elementos na forma de gel, de creme, que são passados na sua pele, que em contato com as proteínas da pele, acaba também estimulando a formação temporária dessa melanina. Ele, muitas vezes, se não for praticado por uma pessoa que tenha experiência, também mancha a pele, porque concentra mais numa área, às vezes deixa de concentrar em áreas de dobras, ou concentra demais. Enfim, você acaba tendo o risco de também ficar com a pele manchada. Na realidade, ao invés de um bronzeamento, o que todos deveriam estar fazendo era uma fotoproteção. Que isso, sim, evita o envelhecimento precoce da pele, evita o câncer de pele, e usar não só filtros solares, mas proteções com boné, com camisa mesmo, de manga comprida, principalmente as pessoas que têm que trabalhar no sol, os pescadores, enfim. Ao invés, o que a sociedade recomenda é proteção solar e não um bronzeamento artificial. O governo do Pará divulgou nesta segunda-feira que as obras de prolongamento da Avenida João Paulo II devem ser concluídas até o final deste ano. O projeto de extensão até a Nanindeua data de 1999, quando a avenida ainda se chamava 1º de dezembro. Segundo o Estado, uma reunião realizada no último dia 24 entre representantes do Pará e o Ministério das Cidades, em Brasília, definiu que a obra está na lista de prioridades do governo federal neste ano. Segundo a empreiteira responsável pela obra, atualmente o prolongamento da avenida está 54% concluído. O restante do serviço será custeado com verbas da segunda etapa do PAC-2, como a contraparte do governo do Pará. E um dos setores que mais cresceu antes da recessão econômica brasileira, agora sofre com a crise financeira no país. Segundo dados divulgados pelo Diese Pará, o número de postos de trabalho na construção civil caiu mais de 20%. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese, só no ano de 2016, a construção civil registrou quedas de 21,53% na geração de empregos no Estado. Segundo a pesquisa, só no mês de dezembro, a baixa atingiu 5,52%, o equivalente a mais de 6 mil demissões. Quando relacionado com os últimos dois anos, os números são ainda maiores, apontam para cerca de 46 mil postos de trabalhos perdidos. Segundo o Diese, o Estado paraense foi o que mais desempregou no último ano, seguido do Estado do Amazonas, Rondônia, Tocantins, Acre e Roraima. Entre os estados da região norte, o único que apresentou um saldo positivo foi o Estado do Amapá, com 35 postos de trabalhos registrados. Um dia antes do fim de janeiro, o Rio Branco ultrapassou a média histórica de chuva para o mês, de acordo com informações da Defesa Civil Municipal. Até esta segunda-feira, o volume registrado na capital acreana foi de 529 milímetros, superando em quase 90% a média, que é de 280 milímetros. Diante da situação, o nível do Rio Acre, na capital, está a 2,85 metros da cota de alerta, que é de 13,5, e a 3,35 metros da cota de transbordo, que é de 14 metros. E vamos então acompanhar agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia. Chuvas também estão previstas para acontecer. A temperatura mínima estimada é de 23 e máxima de 32. Já na cidade de Ipichuna do Pará, a previsão é de tempo nublado. A mínima estimada é de 24 graus e a máxima de 29. E em Santarém, no oeste paraense, a previsão é de tempo nublado. Chuvas podem ocorrer no período da tarde. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 29. 100 famílias de Belém receberam o título de regularização fundiária de seus imóveis. A cerimônia de entrega ocorreu ontem na Universidade Federal do Pará. A ação contemplou moradores dos bairros do Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco. Pessoas que vivem no entorno da Universidade Federal do Pará, em terras ocupadas. A regularização dos imóveis é uma forte demanda social, que mobiliza a Comissão de Regularização Fundiária da UFPA desde a década de 90. A cerimônia ocorreu na universidade. A entrega dos títulos foi recebida pelos moradores com alegria. O título garante cidadania e segurança jurídica a estas famílias, respeitando o direito social à moradia. Além de contribuir para o planejamento dos bairros. Você pode participar da produção do Nazaré Notícias com a gente. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas, através do nosso WhatsApp. O número é 9 8802 3444. Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia. E você acompanha ainda nesta edição, o UFPA divulga listão com o nome dos aprovados. E a Biblioteca Pública Arthur Viana reabre as portas com novidades. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de listão, resultado do vestibular. A Universidade do Estado do Pará divulgou hoje o listão com o nome dos aprovados no processo seletivo deste ano. Foram ofertadas mais de 3 mil vagas, distribuídas entre o Procel e a terceira etapa do Prise. Vamos conferir como foi a festa dos aprovados. A animação das rádios era um anúncio de festa. Vai sair o listão dos aprovados, vai sair o listão dos aprovados. Daqui a pouquinho sairá o listão dos aprovados. E aí fica na expectativa. O listão começou a ser divulgado após uma coletiva de imprensa com o reitor da UEPA, Juarez Quaresma, que anunciou as novidades. A primeira é o fim do Prise. A universidade vai fazer um estudo de quais as providências tomar para as vagas que eram ofertadas no Prise. E o Conselho Universitário, ao se reunir durante este ano, ainda no primeiro semestre, vai decidir o que vai ser as providências tomadas em relação às vagas do Prise. O Enem já vem sendo adotado há uns dois anos, dois, três anos. Então agora nós vamos estudar de que forma usar ainda essa nota do Enem para a seleção das vagas que são remanescentes do Prise. O número de vagas ofertadas pela instituição aumentou para 3.702 e o desempenho dos alunos também. Nós temos uma política de ampliação e de oferta de cursos, inclusive alguns cursos que ampliaram o número de vagas tanto no interior quanto na capital e alguns cursos que são novos. Essa é uma política que já vem sendo adotada porque nós vemos a necessidade de ofertar cada vez mais vagas no curso superior público, uma vez que esse é o nosso papel de formar profissionais qualificados para o nosso Estado. Depois da coletiva, a ansiedade. E após o anúncio dos nomes, a alegria. Ana Carolina não conseguiu conter as lágrimas de alegria ao ver a aprovação no curso de Letras Libras. E a mãe se encheu de orgulho. Ela já tinha tentado há muito tempo? Três vezes. Três vezes. E o coração da mãe? Muito, muito emocionado. O Irinalton também passou em Letras Libras junto com vários amigos surdos e vai ser colega de Gabriel, que vê nessa uma oportunidade de inclusão. No passado foi a primeira vez, esse ano mais uma vez. Então isso é um sentimento muito feliz, é uma forma de incluir também os surdos na universidade. Luciano é o terceiro lugar do PRIZE no curso mais concorrido, Medicina. Ele também passou no SISU para a Universidade do Rio de Janeiro. A dúvida agora é qual escolher. É muita emoção, né? A gente batalhou pra caramba disso. Agora é só felicidade, né? Após alcançar essa vitória. Passei ontem no SISU para a Federal do Rio de Janeiro. Passei também no SISU para aqui. Sempre sonhei com isso. Agora poder realizar é muito bom, né? Aos 17 anos, Giovanna é a nova estudante do curso de Letras Língua Inglesa. Estou muito feliz. Você ouviu o seu nome na rádio ou leu aí na lista? Não, eu vi aquele analista. E aí, como foi pra você? Ah, foi muito feliz. Fiquei muito feliz. Ah, muito bom. É muito bom. Delma veio acompanhar a filha e hoje é só alegria. Que era o que ela queria realmente. Ela terminou agora o CCB, o nível avançado do inglês. E aí ela disse, mãe, agora eu estou triste porque acabou. E agora vai começar tudo de novo. O primeiro lugar geral da UEPA foi de Beatriz. O sorriso tímido revela-se em uma alegria infinita compartilhada pelos pais. Ah, eu estou bem surpreso. Mas muito feliz. Agora sim, foi muita dedicação? Foi, muito estudo. Eu estou muito feliz e muito realizada. Mas foi merecedor porque ela sempre foi uma criança muito estudiosa, desde pequena. E ela estudou muito, batalhou muito pra isso. O listão da UEPA finalmente saiu. E para quem viu o seu nome depois de um ano inteiro dedicado ao estudo, agora só resta comemorar. E falando em vestibular, foi divulgado na tarde de ontem o resultado do processo seletivo 2017 da Universidade Federal Rural da Amazônia. Foram ofertadas 1.900 vagas, distribuídas em 35 cursos de graduação, por meio do SISU. A UFRA ofereceu vaga em seis campos. Este ano, o processo seletivo trouxe um novo curso de administração no campus Paragominas, com oferta de 50 vagas. E o resultado da UFRA foi possível com a divulgação do SISU. Para ter acesso ao resultado, o estudante precisa digitar o número de inscrição e a senha no Enem 2016. O período de inscrições terminou no último domingo. Ao todo, mais de 12 milhões de estudantes se inscreveram no SISU do primeiro semestre de 2017. Nessa edição do programa, foram disponibilizadas mais de 238 mil vagas, distribuídas em 131 instituições públicas de ensino superior. O período de matrícula será de 3 a 7 de fevereiro. Os candidatos não selecionados na somada regular podem participar da lista de espera, que estará disponível para inscrição até o dia 10 de fevereiro. Os selecionados serão convocados a partir do dia 16, caso haja vagas remanescentes. Para participar da lista, basta acessar o site do programa e clicar no campo correspondente. É necessário fazer o login com o número de inscrição e a senha escolhidas na hora do cadastro no Enem. A lista é para a primeira opção de curso feita pelo estudante. E agora vamos falar de oportunidade. O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFPA oferece vários cursos de capacitação em Belém. As inscrições estão abertas e as aulas iniciam no dia 6 de fevereiro. Carolina Guimarães tem os detalhes. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou por meio dos telefones do centro. Os interessados não precisam ter vínculo com a UFPA. Para a realização dos cursos, são cobradas taxas. Portanto, não existe disponibilidade de bolsas. Mas as pessoas que forem de instituições públicas de ensino superior, ou mesmo de instituições privadas que comprovem vínculo com o Fies ou com o ProUni, terão garantido desconto na sua taxa de cobrança. Para mais informações, basta entrar no site do centro, que está aí na sua tela. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Ainda sobre oportunidade, a partir de amanhã, estão abertas as inscrições para o concurso público da Marinha. As vagas são para o público masculino. O concurso público de admissão às escolas de aprendizes marinheiros oferta 1.240 vagas. Todas para candidatos do sexo masculino, solteiros e com 18 anos completos. O candidato também precisa ter menos de 22 anos completados até o dia 1º de janeiro de 2018. E ensino médio completo. O salário após o curso de formação é de R$ 1.900. As inscrições estarão abertas entre os dias 1º de fevereiro até o dia 6 de março, através do site da instituição. No momento da inscrição, o candidato terá três opções diárias para se especializar. Apoio, eletroeletrônica ou mecânica. De acordo com a classificação no concurso, a opção escolhida será seguida. A primeira etapa do concurso consiste em uma prova objetiva com 50 questões. Os primeiros colocados serão convocados para as demais etapas. Entre elas, inspeção de saúde, teste de corrida e natação. Os aprovados irão para o curso de formação, que também tem caráter eliminatório e classificatório. E a Escola Circo da Amazônia também está com inscrições abertas para aulas regulares de técnicas circenses. Os detalhes com Carolina Guimarães. São realizados cursos de acrobacia solo, monociclo, malabarismo, perna de pau, rola-rola e aéreos. Além das aulas práticas, são destinadas também aulas teóricas e palestras sobre o universo do circo para crianças, jovens e adultos. Carolina Guimarães, para o Nazara Notícias. A Unidade Básica de Saúde do bairro Marabaixo, na zona oeste de Macapá, iniciou nesta segunda-feira a oferta de exames laboratoriais de rotina, hormonais e sorologia. A Secretaria Municipal de Saúde informou que serão realizadas 30 coletas por dia. O agendamento dos exames é feito no próprio laboratório, onde o paciente agenda em um dia e no outro faz a coleta. As pessoas interessadas devem fazer o agendamento na própria unidade, que fica na Avenida 4 do bairro Marabaixo 2. E depois de um ano fechada para reformas, a maior biblioteca pública do Pará reabriu as portas. A reativação da Biblioteca Arthur Viana foi em grande estilo e com novidades. De cara já é possível ver as mudanças. Um ambiente mais iluminado, acessível e refrigerado. Livros, jornais, brinquedos e novas tecnologias dividem espaço, seguindo um padrão nacional de bibliotecas. Tudo isso já está disponível ao público. A biblioteca reabre as portas com a terceira semana do quadrinho nacional. E aí a gente aproveitou os dois momentos, né? A reabertura da biblioteca e a semana do quadrinho nacional. Justamente para oferecer à comunidade, à sociedade, às pessoas que frequentam a biblioteca, uma programação excelente da área de quadrinho. Para quem gosta, vamos ter workshop, bate-papo, ter uma exposição. Vamos ter a feirinha dos quadrinhos. E paralelo a isso, nós estamos abrindo nossos espaços. Alguns estavam fechados, como obra em raro, setor de jornais, que passou esse período fechado por uma necessidade. E que agora nós estamos disponibilizando novamente esses serviços para a comunidade. As obras aqui no terceiro andar já estão concluídas, mas no segundo estão apenas começando. Afinal de contas, o espaço vai atender também a sessão braile, que atualmente funciona lá no subsolo. Mas quem usava o segundo andar não está prejudicado. Os serviços subiram, como é o caso do circulante e da brinquedoteca. Trouxemos todo o acervo, né? Todos os serviços do segundo andar para o terceiro. Alocamos de uma forma que dá para atender todo mundo. Justamente para não prejudicar a comunidade. Porque a gente sabe a importância dessas pessoas de vir fazer um acervo, de fazer uma pesquisa, de vir ler um jornal. Então, a gente está sempre pensando no bem da comunidade, no bem do usuário. Então, por isso, ele vai chegar aqui e vai encontrar alguns setores um pouco mais reduzidos, um pouco junto com outro setor. Mas isso faz parte, justamente para não prejudicar o próprio usuário. Mireille mora em Belém há cerca de cinco anos. Nunca tinha vindo à biblioteca, mas gostou do espaço e já fez o cadastro para frequentar o lugar. Para que meus filhos conheçam. A gente não conhecia, então, eles gostam muito de gibi, eles queriam vir ver a gibiteca. E conhecer o espaço para depois ser um lugar que a gente possa vir passear e aproveitar aqui esses espaços culturais que tem lá em Belém. Para que a gente possa pegar livros do acervo, gibis e tal, se for permitido pegar gibi, não sei ainda. Para que as crianças possam ler em casa. Claro, é filha de Mireille. O gosto pela leitura é indiscutível. E pelo andar da carruagem, a biblioteca agora vai ser um de seus lugares favoritos. É divertido e organizado. Eu gosto muito de organizado. Eu gosto bastante de livros também. Eu me diverto bastante lendo. E a reabertura da Biblioteca Pública Arthur Viana foi marcada pelo início da terceira semana do quadrinho nacional. A programação, que segue até esta quinta-feira, dia 2, reúne quadrinistas e amantes da arte em workshops, exposições e feiras. Os traços revelam costumes, locais e personagens tipicamente paraenses. A semana do quadrinho nacional divulga a arte e ajuda a dar visibilidade aos artistas locais. Durante toda a programação, a obra desses artistas está em exposição. Os amantes do quadrinho poderão conhecer os super-heróis do Esquadrão Amazônia, o recém-lançado Castanha do Pará, o universo digital de dobras e espumas, a história do africano Pai D'Égua baseado em africanos que estudam na capital paraense e os quadrinhos premiados do concurso Belém 400 Anos. A semana também terá workshops com os quadrinistas locais e a Feira do Quadrinho, em que os autores e colecionadores irão expor suas produções para troca e venda. Todo o evento é aberto ao público. Um projeto no bairro da Pratinha mostra que onde há vontade, há oportunidade. Há 11 anos, uma família sentiu o desejo de ajudar as crianças da comunidade com lazer, educação e arte. O projeto ganhou forma e hoje oportuniza crianças, jovens e adultos através da brincadeira, da criação e do aprendizado. No rodar da fita no ar, a inocência que nos enche de alegria. Dos menores aos maiores, crianças e jovens sabem suas funções e as desempenham com a leveza da brincadeira. Esse é o teatro, uma das muitas atividades do projeto Brincando, Criando e Aprendendo, desenvolvido no bairro da Pratinha, aqui em Belém, há 11 anos. Tudo começou com Sandra, através do seu trabalho de conclusão do curso da Faculdade de Pedagogia. Eu resolvi fazer o curso de Pedagogia, porque é mais voltado para a criança. Nesse curso, eu fui vendo as dificuldades que nós temos no nosso bairro, crianças com dificuldade de leitura, com dificuldade de desenvolvimento no seu conhecimento. Aí eu comecei a fazer um pré-projeto. Nesse pré-projeto, eu fui desenvolvendo uma criatividade, tipo assim, uma recriação para as crianças. Aí eu senti a dificuldade que as crianças tinham, porque elas saíram do bolégio, não tinham para mim ficar, ir para a rua, às vezes para cada um, às vezes para as suas famílias, ou muitas vezes na rua. Com isso, eu comecei a fazer meu planejamento com as crianças. Montei o projeto e comecei a trabalhar com as crianças no desenvolvimento da leitura e da escrita. Um sonho que se tornou real no dia da formatura de Sandra, a partir de um triste evento. Em 2006, um crime chocou os moradores aqui, do bairro da Pratinha. Duas irmãs de 5 e 6 anos desapareceram da casa dos pais. 24 horas depois, foram encontradas por familiares em uma mata. Elas haviam sido estupradas e mortas. O crime foi tão chocante que motivou o coração da dona Sandra a abrir as portas da sua casa e da vida a um projeto social que já dura 11 anos. Essas crianças foram assassinadas, violentadas e assassinadas. E hoje a invasão tem o nome das crianças, sabe? A invasão, duas irmãs. Aí eu senti o potencial maior ainda de trabalhar com essas crianças, porque ficavam na rua a desejar. E eu comecei a montar o projeto para desenvolver o trabalho com as crianças. Foi aí que eu tive toda essa ideia, que hoje vocês estão vendo, a gente trabalha com essas crianças. Comecei com 20 crianças, 50, 70, porque a criança vinha e dizia Eu tenho meu irmãozinho, eu tenho meu coleguinha, eu posso trazer. E às vezes vinha até sem café, porque eu já queria participar. E eu senti o potencial maior ainda de desenvolver melhor o meu trabalho e o meu curso, que eu estava se fluindo. E aí foi que eu comecei o meu projeto. Sandra idealizou e seu esposo começou a dar forma. Conhecido no bairro como Pelé, seu Janari coloca a mão na massa e faz um pouco de tudo para que o projeto siga em frente. Até recolher latinhas para vender. Ele inventou esse amassador e é daqui que vem um pouco da renda para o projeto. Eu conheço mais o pessoal daqui, entendeu? Eu nasci aqui, me criei aqui. Então, só dependia de mim, para eu conseguir chamar o pessoal para cá, entendeu? Eles entraram com a ideia, entendeu? Eu entrei com conhecimento, entendeu? E foi isso, aí botamos bola para frente, entendeu? Pedindo aqui, pedindo ali, vai buscar latinha ali, vai buscar... Aí a gente vende a latinha, é daí que a gente tira o dinheiro. Aqui os filhos de Sandra e Janari ajudam de verdade. Alessandra é formada em artes cênicas e administração. Fez um curso para se especializar em administração de ONGs em São Paulo. E voltou para o bairro para assumir a coordenação do projeto. Nascemos no bairro, crescemos, nos criamos no bairro. E tivemos algumas oportunidades que foram dadas lá fora. E que a gente teve vontade de trazer e de também dar oportunidade para as crianças daqui. Então a gente sabe da criminalidade do bairro, a gente conhece a violência. Então, com o acompanhamento da minha mãe com as crianças na escola, como ela trabalha na escola, então ela repassa essa ansiedade dela, essa necessidade dela o tempo inteiro. Ela chegava em casa muitas das vezes chorando e com muita tristeza. Então foi baseado nisso que a gente abraçou essa ideia e construímos essa corrente do bem. Por enquanto, o Júlio é o único patrocinador do projeto. Ele também é nascido e criado na Pratinha. E oportunizar melhorias na vida dos moradores daqui é o que move essa solidariedade. Eu nasci na Pratinha e eu vi muitas coisas aqui na Pratinha que a gente não tem. E eu falo assim que a minha família conseguiu sair daqui para trabalhar, para arrumar as outras coisas, conhecer as coisas lá fora. E a gente olha as coisas aqui dentro, não tem nada, não tem nada. E a gente quer puxar essas pessoas para vir com a gente, conhecer as coisas novas, curso, teatro. E eu falei, não, bora, que a mamãe veio, todo mundo veio e a gente foi junto. As mães que confiam no trabalho do projeto também se inserem nesse meio e ajudam como podem. Lucicléia levou a filha às aulas de leitura e hoje é uma das voluntárias. O projeto eu conheci aqui mesmo na comunidade, né? A gente sempre aqui conhecia a senhora aqui do projeto, a dona Sandra, o Pelé. Aí a gente sempre teve uma amizade com eles. Aí quando começou o projeto, aí a gente sempre lutando, né? Primeiro para ajeitar a arena para as crianças. Aí a gente sempre lá na arena, nós duas, convidava as crianças, bora lá, e elas iam. Aí a Cauane, ela começou a estudar, começou a ter dificuldade na leitura dela. Aí foi que, aí começou a chegar os projetos, comer as doações de livro para cá. Aí eu trouxe ela, digo, vamos lá. Aí a gente veio, aí foi que ela foi desenvolvendo a leitura dela, desenvolveu bastante. Aí ela pegou, aí começou o projeto de coisas de danças, essa coisa do teatro. Aí ela gostou muito. Da leitura para o teatro, a filha Cauane, de apenas nove anos, não apenas desenvolveu a prática da leitura aqui, como até já decidiu o que quer fazer no futuro. É, fazer teatro. E olha que público a Cauane já tem. O Bernardo veio só para prestigiar o espetáculo. Eu quero assistir a peça aqui, eu acho que vai ser legal. Um projeto que mobiliza toda a comunidade. Nasceu de um evento trágico, mas a morte gerou e multiplicou vidas. Do pouco, muito é feito. E se depender do Pelé, nunca vai parar. Eu imagino cada vez crescer mais, entendeu? Porque nunca acabar, entendeu? Eu não pretendo morrer agora, claro. Mas se acontecer, meus filhos vão botar a bola para frente também. Apesar, a troco de mim, eles foram reconhecidos também no bairro. Entendeu? Então, eles vão continuar. Se faltar alguém, continua. Bandeira meio pau, minutos de silêncio e bola para frente. Ai, mas onde será que eu estou? Esse lugar é muito bonito, muito bonito mesmo. Mas eu não faço a mínima ideia onde eu sei. O que é que eu estou? Ele fala de coesinha. E a cada coisa que eu vou perder do meu coração. Então, anônica minha, anônica rara... Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fudaçãonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui.